A Carla está ansiosa para o retorno das aulas que vão ter início nesta segunda-feira. Ela é diretora de um centro de educação infantil, onde estão matriculadas mais de 80 crianças com idades entre 1 e 4 anos. E neste ano os professores terão uma ajuda para lá de especial. Esses kits com materiais pedagógicos. A gente trabalha muito com o raciocínio deles, solução de problemas, descobertas. A gente provoca muito a curiosidade deles e com certeza com o material em mãos, isso a gente vai conseguir dar mais uma espetadinha nessa curiosidade. Os materiais lúdicos e jogos podem ser utilizados com crianças de até 6 anos de idade. 11 microscópios também estão chegando para compor o kit. Um reforço a mais para as aulas de ciências, matemática, geografia, além de outras disciplinas. Tem um material belíssimo que é o planetário, vem um esqueleto que as crianças vão ficar fascinadas por ele. Geralmente na educação infantil nós trabalhamos com o conhecimento do corpo, mas a parte externa do corpo. E como que é esse corpo por dentro? Então tem um material belíssimo para mostrar para as crianças como que é o nosso esqueleto, o que sustenta esse corpo. E isso vai enriquecer com certeza as aulas, as atividades nos centros de educação infantil e nas turmas de pré-escola. Essa é a primeira vez que o município de Tubarão é contemplado com os kits. Em 2017, os professores da rede municipal de ensino participaram de um curso de formação continuada, promovido pela Fundação Abrinq e pela Konik. Os materiais vieram como uma forma de colocar em prática tudo o que foi aprendido. Além de toda a formação que compete à Fundação como órgão gestor da educação municipal, além dessa responsabilidade de ter que estar formando em serviço os profissionais que atuam nas nossas unidades escolares, além de ser um parceiro para lidar com essa formação com os professores, qualificá-los em serviço, a gente recebe esse acervo belíssimo para as escolas estarem utilizando com as crianças e materiais que nós não temos. Tem muitas escolas, inclusive de ensino fundamental, que não possuem o material que veio nesse kit que nós recebemos como um prêmio. E o material é um material bem lúdico, a gente vê que ele é bem colorido, que são coisas que eles gostam. E assim, vendo aqui o material, a gente vê que, embora o curso tenha sido direcionado às crianças do pré, não impede que as crianças menores tenham acesso a ele também.